Falou pessoal, tamo junto, o Sr. Vaqueiro e banda Tamo aqui em Ilhéus pessoal, mais um bus dele, já temos um ônibus aqui de 2017 E explicando em 2016 também E agora nós vamos pro busão do 2018, vou aumentar um pouquinho mais Bacana demais, quem pediu é o nosso amigo, tá sempre aqui, o locutor lá de Aracê É o Derivan, o Derivan Ferreira, é locutor lá da Rádio FM, lá de Aracê Isso aí, a nossa rádio lá que tem lá Tá sempre com a gente aí, Nilcinho Vaqueiro, quero agradecer ao Nilcinho Vaqueiro também Que mandou, vamos pegar nosso ônibus aqui, pessoal, bonitão, tira foto E ele mandou pra gente um vídeo pra gente, tá, através do Derivan Mandou um vídeo pra gente É, agradecendo aí pelo vídeo que a gente fez pra gente, pra ele aí, né Da outra vez, já vamos fazer o 2018 aqui, né O pessoal tá escurecendo aqui, tá meia-noitecendo, tamo em Ilhéus E vamos aí, a noite mesmo, hein É difícil eu fazer vídeo à noite, né Quase a noite descendo, mas lá, vambora Isso aí Todo dia vídeos inéditos, pessoal Busão bacana, 6x2 Bacana demais E vamos lá, saindo daqui de Ilhéus É que eu não tenho, é... Cidade de Araci, aqui, esses lados aí eu não tenho Ilhéus e vamos até a cidade de Itabuna É legal também Então é isso aí, pessoal Agradecendo novamente a todos os cantores que mandaram aqui os vídeos Agradecendo o canal, tá Tamo junto aí, tá É muito importante isso aí, que dá valor, né Pro trabalho que a gente faz aqui, né Dando essa força pra muitos cantores aí, que tão começando, né E muitos cantores que tão aí na estrada, que nem o Nilcinho Vaqueiro A gente tá há muito tempo aí na estrada, né Nilcinho Vaqueiro e banda, né Olha um avião descendo lá Vamos ver se a gente consegue pegar ele Vamos lá, vou meter o pé aqui A gente aí vai conseguir tirar foto Olha que mais bonita aqui, Ilhéus, hein Tirar foto aqui com essa... Com essa aeronave descendo aqui Olha que legal, hein Bacana, hein Consegui tirar foto, hein Isso aí, pessoal Tirar outra aqui, ó Bacana, hein Agora vou tirar uma ali, ó Do lado dessa... Dessa outra aeronave Opa, pegou aqui a luz aqui Que legal, aqui, Ilhéus, hein Então isso aí Deixa eu tirar foto aqui Que legal, ali Essas fotos, pessoal Mas tudo por resumão, hein Se der 500 visualizações Vamos fazer carreta também Já tem ônibus e carreta Agora vamos fazer tudo 2018, tá Novas músicas aí Olha que mar bonito, pessoal Eita, que lugar bonito, hein Que bonito de ficar aí Já tá anoitecendo Vamos chegar lá na hora do show, hein Tô simulando Olha que lugar bonito, né Na hora do show Tá baixando o sol Bacana demais Falar em avião Avião descendo aqui em Guarulhos, né Pessoal Aqui em Guarulhos Tem um aeroporto grande Passa aqui Em cima da minha casa Então é isso aí Lá vai lá Olha que lindo, hein A praia aí bonita pra caramba Essa praia Que legal Mais foto, hein Mais foto que a gente vai pôr no resumão, hein Resumão vai ficar show, hein Nilcinho vaqueiro Vamos ver se fizer 500 visualizações rapidinho, né Até 10 dias Aí já faz o resumão Faz o vídeo da carreta também E faz o resumão com o ônibus e a carreta que nem eu tô fazendo aí, né Com a música do cantor Caso contrário, nós vamos ter que fazer É... Outro tipo de burro É... Vai vários cantores juntos No resumão Falou a capa roca Falou a capa roca Fichelle E tem mais 70 votos, né De buss Então é isso aí, pessoal E também quero deixar Nosso amigo aqui A The Studio Que é de Araci também, viu Pessoal, aqui Araci tá bombando, hein É... E também A The Studio que ele faz aí É... Tipo... Foto Faz fotoarte, né Faz umas divulgações De cantores aí também E... Opa Vai lá, Guilherme Vai lá, meu irmão Vai lá Opa Falou com o bombeiro Corpo bombeiro tem prioridade, né Pode ir, Corpo bombeiro Vai embora Lá não foi, né Então deixa quieto É... E também Vou deixar O canal da Virgínia Luz Novo canal da Virgínia Luz, hein Que antigamente Era um trapinho De estúbe Mas teve pobre minha Ah, e agora Ela tá com um novo canal Chama Virgínia Luz Vai ver lá E tem um amigo meu Que é aquele Guarulhos Que tá com seu novo Um canal aí Que chama Dimitando Vou deixar aí na descrição É isso aí, pessoal Bora compartilhar Bora deixar um joinha aí, ó O meu sim, aquele banda Pra gente fazer a carretona de Tá? Que inicia as visualizações Beleza? Vamos compartilhar aí Vamos adiantar o lado aí E... É isso aí Vambora Agradecer aos 40 47 mil inscritos aí Muito obrigado a todos aí Estamos chegando aí E... É isso aí Como eu sempre falo O canal é de vocês É o canal interativo Você pede o vídeo O cantor pede o vídeo A família do cantor Os parentes Os amigos Das bandas que estão começando Pede o vídeo Os fãs pede os vídeos Os cantores mais famosão aí, né? Rede de posto Velho Bode Aqui, ó Bacana Então, é isso aí Nós estamos fazendo os vídeos aí Pra todo mundo aí Beleza? Tamo junto Rede de posto Velho Bode aí Pessoal do grupo terceiro turno Já tá anoitecendo Praticamente anoiteceu já, né? Tá ali só aquele pedacinho de sol ali E é bom fazer um pouco de vídeo também Anoitecendo, né? Tem essa luz negra aqui, ó Bacana Show de bola Legal É a foto aqui dentro Pra gente colocar no resumão Painel do bicho aqui Nosso DD 1806 É... Isso aqui é 6x2, né? Dá um pouco, né? Já fiz com 8x2 pra ele lá Do Nelsinho, Varquiri e Banda Isso aí Beleza Parol aceso O cara me dando parol E... Abraço do Derivan 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 é um moleque bacana aí Moleque fala assim, né? Porque eu já sou... Já sou um vovô, né? Mano, praticamente O bisavô, né? Que vovô? Meu Deus do céu é o seguinte A menina é exportada Tá meio educado Sempre manda aí os pedidos aí Troca uma ideia boa Então é isso aí A pessoa bacana aqui tem vídeo Então é isso aí Então... Locutor lá da FM de Araci Não sei lá... Não sei se é certadinho É... FM de Araci Ele me deu o nome Mas faz tempo que me deu Eu lembro que Já faz um tempo que ele mandou aí um pedido E falou que ela é locutor em Araci Então isso aí eu não esqueço Porque o meu chegado aí Que faz as foto art A The Studio Vai lá no canal dele Que eu vou deixar na descrição aí Pessoal Bem-vindo aí, Tabuna Vou deixar na descrição Dá um chego no canal do A The Studio Lá Eu não vejo muito servidista lá Agradecendo nele É muito... É... O cara é muito conhecido aí, né? Ah, e aí? E aí? É... O cara é muito simples Bacana Você vai gostar do canal Beleza? Olha o vaqueiro aí Olha o vaqueiro Olha os boi aí Olha os boi aí Olha o Nilcinho vaqueiro Olha os boi Olha os boi Isso dá Dá zoom Olha os dois caminhões de boi Estamos cercados aí É a comitiva aí Pessoal aí Desistir o vaqueiro aí Vai para o rodeio aí E aí, ó Estou simulando Mas olha os boi aí Tem um atrás também, ó Desistir o vaqueiro Está indo fazer um show aí No rodeio aí No leilão aí De boi aí, ó Sei lá O que está Estou simulando, hein Bacana Vamos chegar Vamos parar naquele hotel Primeiro ali Que é onde nós vamos terminar O nosso vídeo, né Opa, segura o alicate Tá vendo? Já está escurecendo aqui, hein Acho que faz tempo Nós não faz vídeo Anoitecendo, né É interessante também Quando o ônibus é branco Interessante que dá para ver Bastante o ônibus, né É, também a As cores, né Porque quando é escuro Não dá para fazer de noite Que aí ninguém vê Quem é o cantor Que está ali, né Para tirar foto Churrasco, bom chimarrão Isso aí Agradecer aos 46 mil Esquitos novos Esse é turma aí também Que está visitando aí o canal Comentando, né Bastante lá no canal Comentário 99,99999999% É comentário bom Pessoas de boa cabeça Boa índole Agora tem Aquele zero por cento Que às vezes vem Tirar o sério da gente Falava umas coisas Mas a gente releva E já dá um spam Isso aí Nilcinho Baqueri Banda Obrigado novamente Por acreditar no canal Carlão Costa Ó Tem outro canal aí Tá com ônibus aí Não é o nosso não Aqui é só Carlão Costa É a cara do velho Aqui, hein Lá na foto Então é o seguinte Não O outro canal lá É a mesma coisa Só que não tem A câmera Tá aí Tá imitado A imitadora Aqui, viu pessoal Que começou tudo isso aqui Fazer esse vídeo aí O pessoal aí Quando andava Os ônibus pra mim As esquisas dos ônibus Meu amigo Léo Então Se liga, hein Que é uma outra Nem vou falar o nome Pra não dar crédito pra ele Tem tudo Não tem espaço Mas a mesma coisa Imitando A mesma coisa Aí não dá, né Aí eu lanço O cantor Quando vou ver Ele lança No outro dia Aí não dá Trabalha, né Trabalha Cada um no seu ritmo Pessoal Vamos lá Desligar aqui O bichão O DC Abraço novamente A Derivan Pelo Pelo vídeo Que Mandou aí Do Nilcinho Vaqueiro Pra gente postar no canal É isso aí pessoal Terminando a música Nós terminamos o vídeo Muito obrigado a todos Vamos lá 500 visualizações Carreta Top Show Beleza Show de bola Então tá aí Tá Combinado Tô esperando aí As 500 Pra fazer o Fazer o Carreta E já automaticamente Já faço o resumão Tá Estamos com 12 minutos De vídeo Deixa acabar Vinga em mim aí Nós terminamos o vídeo Beleza Muita coisa boa aí Muita coisa boa aí Jornal da Resende Salão de Almeida Tiro conhecido na carreta Agora Vocês vão ver aí Só voltar pra trás Aí vocês vão ver o busão Então valeu Fui É Nilce Vaqueribanda É sucesso Nermal